Fala pessoal, se a tecla Dell aqui do seu teclado não está funcionando, eu vou te dar algumas dicas para você tentar resolver esse problema. A primeira é a mais simples, presta atenção, você vai clicar com o botão direito do mouse aqui na bandeira do Windows, e depois clica em configurações, eu estou fazendo aqui com o Windows 11, mas esse método serve para as outras versões, tá? Agora, aqui no campo de busca, você vai escrever o seguinte, solução de problemas ou solucionar outros problemas. Observe que já apareceu a opção aqui, você clica, e agora você vai procurar a opção teclado. Aqui no Windows 11 vai estar na parte lateral, a opção executar, você clica em executar, e observa pessoal que ele vai fazer uma busca geral aqui no seu teclado, para detectar problemas e te ajudar a solucionar. Lembrando que você tem que aguardar esse procedimento até o final, tá? Se por acaso eu te pedir algumas etapas aí, basta você ir marcando, e quando terminar ele vai te dar um relatório, se resolveu ou não o problema. Daí você pode fechar aqui o solucionador de problemas, e verifica se esse erro foi solucionado. Beleza, você já fez isso e ainda não resolveu? Outra dica simples é o seguinte, vai no Windows Update, aqui em configurações mesmo, e verifica se seu PC está atualizado. Clica aqui, ó, verificar se há atualizações disponíveis. Se tiver alguma atualização, você atualiza e verifica se o problema foi resolvido. Beleza, você já fez esses dois métodos simples, mas o erro continua? Vamos lá então. Nós vamos fazer a atualização do drive do teclado, pode ser que esteja desatualizado. Clica aqui com o botão direito do mouse, aqui na bandeira do Windows novamente, e agora você vai clicar em gerenciador de dispositivos. Vamos aguardar abrir aqui o gerenciador de dispositivos. Procura a opção teclado, dá dois cliques, procura o drive do teclado, clica com o botão direito do mouse, depois você clica em atualizar a drive. Agora você clica nessa segunda aqui, ó, procurar drives no meu computador. Permitir que eu escolha a lista de drives disponíveis. Marca o drive e clica em avançar para fazer a atualização. Ele vai reinstalar os drivers. Aqui fala que o drive atualizou com êxito. Verifica se já foi resolvido. Caso você já fez, mas mesmo assim o erro continua, vamos lá então. Você vai voltar aqui novamente, clicar com o botão direito do mouse. E agora você vai clicar em desinstalar dispositivo. Pode desinstalar sem medo. Clica aqui para confirmar, desinstalar. Agora você clica aqui em cima aqui em ação. Depois clica em verificar se há alteração de hardware. Observe que o drive vai voltar aqui, ó. E você verifica se foi solucionado. Caso o problema continua, você faz o seguinte. Reinicia o seu PC. Para essas configurações aqui e surtir efeito. Depois de reiniciar, ele fica se foi solucionado. Qualquer dúvida ou dificuldade, deixa aqui nos comentários. Que como sempre eu te respondo o quanto antes. Se esse vídeo te ajudou, olha, não custa nada. Deixa seu like e também se inscreve aqui no canal. Tchau.